A entrega das cestas de Natal começou na segunda-feira e segue até a quinta-feira desta semana. Espera-se que mais de 5 mil famílias recebam as cestas do programa Natal Solidário, uma iniciativa da administração municipal por meio da Secretaria de Assistência Social de Pato Branco. As cestas foram preparadas para proporcionar uma ceia completa para cada família. Na nossa cesta de Natal, ela vem panetone, ela vem caixa de chocolate, ela vem biscoito, bolacha recheada, farofa, panetone eu falei, lentilha, feijão, arroz, uma lata de pêssego, um creme de leite, um suco de uva e uma ave. Talvez eu tenha esquecido algum item, mas enfim, você vai ter a ave, os alimentos e a sobremesa. Os beneficiados são moradores de diferentes bairros do município de Pato Branco e que estão inscritos regularmente no Cadastro Único. Nesta terça-feira, as cestas foram entregues no ginásio poliesportivo do bairro Santo Antônio. Dona Derside Lima, moradora do bairro Sudoeste, recebeu a cesta pela primeira vez. Achei super importante, porque, nossa, uma cesta de Natal é maravilhosa, né? Eu achei muito bom e gostei que todo mundo está recebendo, né? Isso é muito bom. A dona de casa, Maria Melo, recebeu a cesta pela segunda vez. Achei muito bom, muito bonito isso. Eu ganhei ano passado, agora estou vendo de novo e agradeço muito, muito quem ajuda a dar para nós. Seu Adirceu, do bairro Novo Horizonte, compartilha quais os produtos da cesta que são os preferidos da família. Vem um pouco de tudo, mas é mais... a mulher é o chocolate dela, e o frango ela mais gosta. O prefeito Robson Cantu aderiu ao programa Natal Solidar em 2021, durante o primeiro ano de gestão. De acordo com o prefeito, no terceiro ano, o número de famílias contempladas com as cestas aumentou. Nós não queremos que alguém tenha, que aquele que tem condições, e aquele que não tem condições, não tenha oportunidade de dar aos seus filhos, à sua esposa, ao seu esposo, uma dignidade diferente. Obrigado, presidente.